Mas eu acho que, pá, que eu fui ali desabafar, não tinha que dizer assim, e pensei para mim, o ideal é estar aqui e não voltar aqui a referir nomes, porque acho que isso, pá, tem que referir, tem que referir. A próxima parece que tens meio desabafar, não é? Não, não, sabes porquê? Porque tu se vais lá a queixar-te de, ah, isto é aquilo, é aquilo outro, não dizes nomes, quem é? Faz lá assim, abuso. Estão-te a perceber? Até porque, pá, é o que acaba nessa, pá, o que me deixa tranquilo é que a Vanessa passou ali uma semana. E ela sabe. E sabe. Não, ela estava tranquila. Apá, agora, eu sou-te sincero, eu não me lembro bem das coisas falsas, agora que tenho... E quando estás exaltado, dizes sempre coisas que se calhar não precisas. Não é isso, ó, Vanessa. Não é uma desconsciência. Vanessa, eu fui de facto ao confessionário, eu estava no confessionário sentado, estava assim, estás a ver? Pá, estava emocionado, porque não conseguia, pá, porque para mim era difícil, porque, pá, imagina, eu a dizer que podíamos aproveitar a comida, alguma coisa assim, foi qualquer coisa assim, e depois fui para a cama, estava a tentar dormir, e ela estava sempre para risa, 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 risa. E eu também, eu também. Mas estava a estar aí, porque ela não estava com um ataque com isso. Sim, ela estava a mandar boi piadas, eu ouvi. A mandar piadas? E que tipo de piadas é que eram? Tipo, ah, não sei o quê, fio de azeite. Ah, olha, fio de azeite, vamos rezar uma ave maria por causa das criancinhas que passam, uma merda assim que passam fome e que esta... Isto és a Madre Teresa de Calcutáias, isto és aquilo, és aquilo... Só se fio, porque aquilo é boi, porque eu falo com as pessoas, então qual... Tipo, tudo e mais alguma coisa, esquece, nós fizemos, qual foi a brincadeira? E há de, quando nós metemos ali farinha no vosso balcão, e ele ficou tipo, isso não se fala. Aliás, foi feita ali a brincadeira da comida, e eu fiquei sentado a dizer, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Farinha não é mesmo, agora ovos. Ah, mas ovos, estás a brincar, velho, ovos, e creme dentro de sapatilhas e o caralho. Mas isto é quem começa, quem é? Não. Isto é quem é, quem... Então, sabes, eu fiquei enzangado ali no carro, também sabes porquê? Porque começaram um pouco cremes e essas bocarias, mesmo nas almofadas. Uma senha se deres no cabelo e isso, estás a perceber? Claro que as almofadas estão todas marcadas, parecem aquelas almofadas babadas, estás a ver? Mas cor-de-rosas. Tipo, não. Mas se não estivermos aqui na brincadeira com pasta de vinte e... Vós, posso ir ao concessionário? Está lá. Só dois minutinhos. Pergunta se a vós põe, se conseguís ir ao concessionário, vós fale com o Paulo e, se possível, ponha aí um afro-bico tipo... Eu tenho um mix de vinte, vinte e vinte minutos para dar aqui uma aulinha. Olha, não é fixe. Corto bem lindo. Eu devo para imoral nessa aula, pá. Sim, tu, das aulas comigo. Eu dou a aula e tu tipo vais ajudar eles a pôr as posturas corretas. Eu tenho um boi de vergonha de fazer, não sei o que é. Que organizais, patroconas? É que tem de dar um coiso. Agora preciso que vocês saiam daí, não é? Não é vós? Vós, a gente já disse que ia fazer. Para ir ao concessionário a gente pede ao micro ou chega lá e carrega? Carrega-te e pedes, vós. Nós temos que ir lá carregada, não é? Que é o quê? Pergunta disso, do mix. Vinte e vinte minutos. Se é o quê ou não. Vós, a gente não tem, só temos dinheiro virtual. Tem que preparar o pessoal. Como é que é que é que é? Esta é a vós. Já sabem que é proibido comunicar diretamente com os concorrentes da casa de vós. Têm que ser mais subtis e mais inteligentes na comunicação que fazem para a vós, se porventura não for diretamente para a vós. Ok? Ok, vós. Não digo isso. Gestos são permitidos. Conversas com a vós também são permitidas. Adoro.